O Complexo Desportivo da AFA recebeu nesta quinta-feira, 25 de abril, o outro encontro da primeira ronda, Série D, da Fute Liga Puma 2024, em que a equipa do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social perdeu por 0-1 diante da congênero do Ministério das Finanças. Num jogo mais ou menos equilibrado, Anael do Manuel marcou o único tento da equipa do edifício da Mutamba. Fute Liga Puma 2024, com acompanhamento da TV Belas, a emissora digital. Há 11 anos no mercado angolano, com o melhor serviço de streaming para transmissão de jogos e outros eventos em direto com qualidade HD. Oferecemos também reportagens e conteúdos gravados para as diferentes plataformas. Estamos no site www.tvbelas.com, no canal no YouTube e nas redes sociais Instagram, TikTok e Facebook. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.